Chico Bento, hein? Esqueceram do meu aniversário? Uai, Chico, que cara é essa? Acordou injuriado, menino. Que nada, é tristeza mesmo, enondito. Então se, deixa eu adivinhar, levou um pito sem ter curpa, não é? Ou se esqueceu de algum encontro com a namorada? Ah, já sei, é saudade. Todo início de mês de agosto, você fica com essa cara de borocochô. É porque acabou o mês de férias e bateu a saudade da fessoura, dos colegas de classe e das broncas do diretor da escola, não é? Que tamo em agosto é certeza, mas eu não fiquei com saudade da escola, não. É que o mês de julho acabou e ninguém a lembrou. Oh, oh, eita garoto espivitado, como é que alguém ia esquecer? Mas esqueceu o quê? Tá vendo? Nem o senhor a lembrou. Primeiro, foi lá em casa. No dia, acordei goniado, como se tivesse atrasado pra surpresa. Porque nesse dia, minha mãe prepara uma mesa cheia de gostosura pra quando eu levantar. E qual foi minha decepção, quando vi que não tinha nada de diferente. E então, se, eles me deram bom dia. Só o bom dia. Até o Fido, que nesse dia abana o rabo pra mim, não abanou. Interessante. Pior, foi quando encontrei a Rosinha, minha namorada. Ela tava mais preocupada em mostrar o vestido de chita do que outra coisa. E foi a mesma coisa com o Zé da Roça. O Iro, o Zé Lelé e o Yon Lau. Que nesse dia, me dar uma cesta bitelona, me deu foi uma bronca. Então, achei que fosse fingimento. Que todo mundo tinha preparado uma surpresa pra mim. Mas quando eu voltei pra casa, vi que não era fingimento não. O povo todo tinha esquecido que data era aquela. Ara, você tem que entender o proquê disso tudo. Se os seus pais e colegas esqueceram que data importante era essa. Vai ver, não era tão importante assim, uai. Que dia que era? O da batata quente ou do sapo jururu? Tá vendo? Tá vendo? Então, o senhor tá com minésia. Era o meu aniversário. Vixe! Ara! O seu aniversário? Primeiro de julho. Como todos os anos. Ha, ha! Ho, ho! Desta vez, você não me pega, menino. Olha se eu vou acreditar nessas suas lorotas. Todo mundo sabe bem que você nasceu em... Uai! Mas eu esqueci que dia você nasceu. Foi em julho. E já tamo em agosto. Isso é uma epidemia de farta de memória qualquer. Já não basta fazer aniversário nas férias. Se fosse no mês de aula, aposto que todo mundo a lembrava. Hum... Não sei, não. Isso tá esquisito demais pra ser coisa deste mundo. Não carece de explicar com assombração, Eondito. Eu sei muito bem que foi a lembrança desse povo que escafedeu. Hum... Mas pra que isso aí? Uma peneira, uai. É o melhor jeito de pegar um saci. Jogar a peneira num redemoinho pra aponhar ele numa garrafinha. Ara, mas quem é que tá falando em saci? O Eondito, além de esquecido, deve de estar também com os parafusos frouxos, uai. Ainda se fosse uma mula, daquelas sem cabeça e com labareda nas ventas, aí vai. Mas o saci só gosta de fazer traquinagem. O que ele tem que ver com essa tal onda de esquecimento? Pro que você não pergunta pra ele? Ele quem? Pro saci, uai. Ele tá aqui, drento. Nessa garrafinha? Esqueceu como é que se pega saci, menino? Uai, mas é o saci. O Mr. B é que não é. Mas pra encurtar a conversa, eu já vou dizendo. Confesso, fui eu. Como é que é? Você fez o povo esquecer o meu aniversário. É uma traquinagem das boas, não é? Eu sou bom em esconder e levar coisa, mas desta vez, você nem desconfiava da minha astúcia, hein? Isso me lembra uma certa vez que... Você quer parar de contar causa e desfazer tudo isso? Olha que da próxima vez, você não sai da garrafa tão cedo. Ah, essa mania de me tratar como um gênio. Mas como é que você vai consertar tudo isso, se o meu aniversário já ficou lá pra trás? Fácil, rapaz. Com isto. Uma folha de calendário do mês de julho. E cadata do seu aniversário bem aqui, ó. Quia, quia. O seu futuro também tá aqui. Se você não se apressar pra remediar logo isso. Eita que neura. Detesto trabalhar sob pressão. Mas eu dou um jeito nisso. Saci tem uns poderes mágicos, sabia? Agora, vem comigo no Rede Moinho. Ah, mas vai precisar de eu entrar aí. Vem de uma vez, tontão. Uai, pra onde é que você tá me levando? Haha, pra lugares que você nem imagina. É mandinga. Olha, tamo passando pela terra das coisas ruins. Você nunca escutou falar em terras paralelas e outras dimensão? Ara, agora é uma mata cheia de bicho. Eita, existe elefante verde. Meu padrinho patiço, tamo no tempo dos réptil e dinossauro. Já aprendi tudo isso na escola. Mas é o bairro do Limoeiro, da turma da Mônica. Eu não disse que isto aqui era mágico? E é aqui que nós paramos. Ara, mas aqui é o estúdio do Maurício de Souza. A Miquelange é que não é. Vixe, eu sempre quis conhecer este lugar. Será que dá pra pedir artógrafo? Peraí, mas o que é que isso tem a ver com o meu aniversário? É porque foi aqui que eu fiz a traquinagem. Verdade? Então se já sei o que se sucedeu. Você invocou os monstros e assombração dos livros de fábula pra conquistar o mundo. Daí, eles raptaram os desenhistas do estúdio por causa do plano e... Mais ou menos. Eu arranquei a foinha do mês de julho do calendário do estúdio. Só isso? A foinha do mês é muito importante. Assim, o povo que escrevia as histórias vê o que tem que fazer no mês. Tem alguma história de aniversário pra este mês? Sei lá. Vamos ver no calendário. Ué, já estamos em agosto. Foi porque não fizeram história que não teve aniversário. Hihi, olha o gibi aqui. Nunca teve nada. Mas que bobageira. Pra consertar, é só pregar de volta. E se mandar daqui. Hum, está na hora de programar as histórias para o próximo mês. Ah, estamos em julho. Mês do aniversário do Chico Bento. Parem tudo. Precisamos de uma história urgente. Quê? Ai, serão. Fujam para as pranchetas. Que desculpa infarrapada. Isso tudo está mal contado. É traquinagem das boas, não é? E ainda por cima foi remediada. Ara essa. Remediada não sei pro quê. Meu aniversário já passou. Já estamos em agosto. E até acabaram as férias aí. Vixe, é mesmo. Se não tem mais férias, é porque a aula já começou. E eu aqui, embromando. Esse saci me paga. Pro quê? Além de não comemorar o aniversário, ainda quase perco o primeiro dia de aula aí. Êêêê! O Chico é tudo ou nada? Feliz aniversário. Hein? Comé? Anhar? Tem festinha pra mim aqui na escola? Êêêêê! Achou que era esquecimento? Olha nós aqui. Comemorando o aniversário. Como você sempre quis. É verdade. Eu sempre quis festejar este dia na escola. Mas como é que isso ia se suceder se em junho está todo mundo de férias? A traquinagem do saci até que deu certo. Quando é que eu ia imaginar um aniversário assim? Imaginar? Hum... Será que toda aquela história de saci foi minha imaginação? Deve de ser. Ou como é que o Londito ia saber que era tudo obra do saci? Eu me alembro muito bem daquela vez que você trocou a data do meu aniversário. Eu era menino. Rara! Você comemorou também na escola, não foi? É traquinagem. Mas de bom coração. Gostou da historinha? Então deixe o seu like, vai! Ah! E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até mais ver, Su! Tchau! E aí Tchau! Obrigado.